Já não se ouve um estouro de boiada E o berrante certamente mudeceu Já não se ouve mais um grito de um carreiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava boiada Abandonada o asfalto cobriu o chão Ficou sentado na soleira do alpendre Boiada ali só na imaginação Vai saudade Vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Por quantas vezes transportei nessa estrada Carga pesada que trazia no brotão Longe se ouvia um cantar bem duetado Bem apertado no chumaço e no cocão No poesitinho, boi bordado e canário E lá no meio, ouro preto e campeão Os bois de guia, pente fino e numerado Que atendiam só no guio do ferrão Vai saudade Vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Hoje tão triste recordo meu passado Fico lembrando dos bons tempos que se foi Vejo meu carro lá debaixo da paineira Tá sem esteira, é tão triste sem os bois Não tem cocão, não tem chumaço, nem foeiro Não tem carreiro e um cabeçalho tá no chão E nesta hora os olhos choram sem querer Parece um sonho, vejo tudo num telão Vai saudade Vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu E o poeirão da estrada também 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 E o poeirão da estrada também